Música Olá pessoal do Youtube, hoje vamos jogar um pouco de Minecraft Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Não Vamos pegar umas madeiras Com a mão mesmo Hummm, boiola Grafitar uns itens Curte só o que eu fiz KKK Gravetinho pra enfiar no seu cu Uma picareta pra enfiar na sua torba Machadinho do Zezé Esse é o tal do mula Pá dos cavadores Pegando umas madeiras pra construir uma casinha Empolgante Vamos para o centro da terra Eita porra, vamos ver se encontramos ouro Encontramos carvão da Lucinda Olha que bonitinha minha casinha véia Pode ver que sou pobre, nem cama tenho Casinha de mendigo Gostaram da casa? Não parece casa, parece uma cabana véia Eita porra, monstros pra todo lado Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 Agora melhorou, porque tem janela só que sem vidro. Entrando. Criar uma cama porque sem ela eu não durmo. Boa noite. Boa noite.